Taurino, esse aqui é o segundo vídeo falando para você da terceira, quarta semana do mês de agosto de 2019 Você é novo no canal, por favor se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo e ative o sininho aí Ativando o sininho, o YouTube vai notificar de você sempre que tiver novas previsões Se você siga aqui no nosso canal, te garanto, viu? Muito obrigado pela sua visita Vamos saber aqui do amor Como é que será o amor para vocês, Taurino? Essa terceira, quarta semana finalizando em o mês de agosto Muita energia positiva, muita sorte para você Terceira, quarta semana Saiu a carta aqui da carta E aqui a carta da raposa A carta da carta, ela representa você recebendo convites Então você aí no seu amor, de repente você firmar o seu relacionamento de compromisso Recebendo convite de noivado, de casamento, como também de namoro Então esse é o momento que fala de união Vocês querendo mais compromisso e firmar sua relação aí, Taurino Nessa terceira semana Então, no geral, você já percebeu Que esse mês para você é um mês aí de pedido de namoro De firmar seu relacionamento Quarta semana saiu aqui a carta da raposa É uma carta de alerta, viu? A gente está falando na área do amor Então é o seguinte, cuidado com as pessoas próximas Tentando afetar o relacionamento de vocês enquanto casal aí, viu? Mas na verdade é o seguinte, a força de vocês vão estar tão grande A união de vocês e o amor vai estar tão intenso Que vocês vão tirar isso de letra Mas é uma carta de alerta, viu? Vamos saber trabalho e finanças Taurinos, como é que será para você? Terceira, quarta semana do mês de agosto Muita energia positiva Vamos lá Terceira, quarta semana Carta do coração e a carta da ácora Duas cartas excelentes, viu? Terceira semana, trabalho e finanças, Taurino Saiu a carta das cartas aqui A carta dos apaixonados A carta do coração Ela fala que você está vivendo um momento do seu trabalho Assim, de muito amor Você está muito amando muito o que você está fazendo, viu? E com certeza a gente Com amando o que a gente faz A gente sempre produz mais E trabalha com a alma leve, ok? Né? Isso a gente pode até pensar em promoção, né? Já que a gente está amando o que a gente está fazendo A gente produz mais Então possa estar chegando promoção E assim também entrando dinheiro na vida de vocês aí, viu? Tanto que saiu aqui, ó A carta da âncora Finalizando aí a quarta semana do mês de agosto A carta da âncora Diz que você vive realmente um momento de equilíbrio Firmeza, né? Solidez, né? Então, você vai estar no momento de estabilidade financeira No trabalho vento de muita prosperidade, viu? Então, um momento certo aí Para você alcançar o seu sucesso Então, você está radiando O seu trabalho está excelente aí Eu tenho terceira, quarta semana, né? E com certeza vai vir a entrada de dinheiro, né? Na vida de vocês aí também Nessa terceira e quarta semana do mês de agosto Vamos saber da saúde, Taurinho Como é que será para vocês aí? Terceira, quarta semana Energia positiva, muito sucesso para você Terceira Quarta semana Saiu a carta da lua E a carta da cegonha de novo, viu? A carta da lua, né? Na saúde, ela fala sempre assim Coisas ocultas irão ser reveladas Boas ou ruins Geralmente são coisas boas, viu? E a gente está falando em relação à sua saúde Então, de repente Você vai saber lidar agora mais Com os sinais que o seu corpo está te dando Nessa terceira semana E você vai buscar alternativas Para você melhorar a qualidade de vida Sempre na sua vida A sua saúde, né? Então, em relação a essas descobertas Que você vai ter aqui, né? As coisas que vão aparecer aí Para você aprender Sinais que o seu corpo está Você vai buscar, ok? Exercício, meditação, ok? Dietas, né? Então, com isso, com certeza Você é uma fase de aprendizado para você E aprendizado para a gente se cuidar Porque na vida nossa Essa coisa, estresse, sedentarismo Essa coisa de correr Deixa a saúde de lado Mas agora não Quando a descoberta que você vai ter Talvez um pequeno problema de saúde Você vai ter sinais Para você aprender a se cuidar mais E ter uma melhor qualidade, viu? Tanto que a força vai chegar aqui Para você na quarta semana A carta da cegonha Ela fala que você está Em um momento assim De muita força De muita energia Então, sua saúde de trabalho Está estabilizada aqui, ok? Ela também, a carta da cegonha Representa gravidez Fertilidade, né? Então, é um momento aí Nessa quarta semana Um momento fértil do taurino, né? Caso esteja planejando gravidez Para o casal É um momento de fertilidade Caso não haja planejamento É bom se prevenir Nessa quarta semana No mês de agosto Então, esse foi o nosso segundo vídeo Muito obrigado E vote sempre taurino E vote sempre taurino